Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. Uma tragédia brasileira, famoso cartunista, quadrinista, amado por uma legião de leitores e também líder de uma seita religiosa, é morto em São Paulo com quatro tiros, disparados por um jovem psicopata da classe média, frequentador da sua igreja. Não contente, matou com outros quatro tiros o filho do cartunista e tentou refugiar-se no Paraguai. Isso pode acontecer em qualquer país do mundo. Deus não tem culpa que use o seu nome como pretexto para violências, mas convém pensar na fabricação de religiões sem compromissos com o bem. Os jornais vão acabar? Serão trocados pela internet? O Estadão pensa o contrário e neste fim de semana abandonou a cantilena fúnebre que as empresas de mídia repetem há mais de uma década e oferecer aos leitores não apenas uma reforma visual, mas também um avanço conceitual. Há mais espaço, mais leitura, mais conteúdo, mais cultura e, sobretudo, mais jornal. A Folha está preparando a sua resposta e isso é ótimo. O leitor quer jornais que acreditem em jornal. O Rio de Janeiro tem o direito de espernear contra a mudança na distribuição de royalties do pré-sal. O governador Sérgio Cabral tem o direito de chorar em defesa dos seus concidadãos. Mas o Comitê Olímpico Brasileiro não tem o direito de afirmar que sem os royalties do pré-sal não haverá Olimpíada no Rio. A exploração da camada do pré-sal só deve render royalties em 2020 e a Olimpíada está marcada para 2016. Barack Obama já era o queridinho da mídia brasileira muito antes de ser indicado como candidato à Casa Branca. Um ano depois da posse, Obama passou a ser o detestadinho dos nossos jornais e revistas. O que é que Obama fez de errado? Proclamou que Lula é o cara? Nada disso. Nossa mídia declarou guerra ao primeiro presidente negro dos Estados Unidos porque acha que ele é vermelho, socialista. Porque interviu no mercado financeiro, na indústria automobilística e optou por um programa de saúde que não agradou à indústria dos planos de saúde. Obama é considerado aqui como protótipo do Estado forte e isto virou tabu. Nossa mídia tem urticária quando ouve falar em regulação. Ganha concessões para a rádio e TV do governo, mas detesta ser cobrada e fiscalizada. Além disso, está fazendo uma enorme confusão entre Estado forte e governo forte. Todos os Estados procuram ser fortes, reforçar-se. Legítimo. O perigo está nos governos fortes, autoritários, onipotentes. É legítimo que a mídia queira introduzir no debate eleitoral o tema da presença do Estado na economia. Não fica bem inventar pretextos tão distantes e tão equivocados. Depois de uma bem-sucedida campanha eleitoral que contou com a participação decisiva da mídia, Barack Obama tomou posse com a aprovação da maioria da população. O mundo também se rendeu ao primeiro presidente negro. Mesmo em guerra com dois países, Obama ganhou o Nobel da Paz. Apesar da euforia, o primeiro ano de mandato não foi tão fácil para o presidente. A crise econômica que desestruturou a maior potência mundial causou desgaste político. Para segurar a recessão, Barack Obama injetou bilhões de dólares na economia. Socorreu os bancos, a indústria automobilística e o setor imobiliário. Porém, o desafio mais difícil estava na área da saúde pública. A aprovação da reforma do sistema de saúde americano exigiu do presidente jogo de cintura. Ainda assim, ele não se livrou das críticas. A oposição pegou o pesado com o presidente democrata. O que se propõe como reforma do sistema de saúde são medidas absolutamente moderadas. Por exemplo, estender a 30 milhões de americanos que não têm acesso à cobertura de seguros, a possibilidade deles comprarem o seguro. E o governo cria um serviço de seguro e saúde para essa gente, não para ter um monopólio, mas para induzir a competição com empresas privadas, que vão também poder, se as pessoas assim decidirem, vender seguros para esses 30 milhões que até agora não têm. Ou seja, é mercado puro, com algum tipo de indução do Estado. Isso é suficiente para a direita americana designar o plano como socialista. Se comparar com o sistema de bem-estar social da França, da Inglaterra, é uma coisa absolutamente mínima. Se comparar com o nosso brasileiro, igualmente. É um sistema muito moderado. A reação na mídia não foi diferente. Parte da mídia, sobretudo a mídia mais liberal, quer dizer, liberal no sentido americano, mais progressista, né? O New York Times, por exemplo, foi bastante simpático. O Washington Post, que é outro jornal americano tradicionalmente simpático aos democratas. Boston Globe, quer dizer, esses jornais mais liberais, mais progressistas, sempre tiveram do lado dele, né? Mas mesmo uma imprensa mais centrista, um pouco a política, a política acabou indo na onda, né? E a direita absolutamente raivosa, Fox News, essa gente toda, evidentemente, ficou contra ele, porque, utilizando, inclusive, aqueles argumentos racistas, tradicionais, da direita americana. Quer dizer, portanto, ele não teve unanimidade. E eu acho que é prematuro julgar o governo Obama por esse ano inicial, né? Porque ele não pode esquecer o fato de que ele está lidando com uma das questões mais difíceis da agenda política americana, que é a questão da proteção social, né? As medidas estatizantes da política americana se refletiram no mundo. No Brasil, a intervenção do Estado na economia é tema de debate na campanha eleitoral. Os candidatos da situação e da oposição são questionados. Qual deve ser o tamanho do Estado num futuro governo? O nosso programa hoje tem dois convidados aqui no Rio de Janeiro, o economista Sérgio Besserman Viana e o jornalista americano, radicado no Brasil, correspondente do Newsweek, Mark Margolis. Sérgio, eu queria saber, você economista, você ecologista, um pensador, presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro, professor de Economia da PUC e foi presidente do IBGE e do BNDES, quer dizer, tem essa visão macro, não é? Eu queria que você explicasse ao nosso telespectador o que é esse debate que há nos Estados Unidos e nós vamos tentar entender por que ele foi transferido à força aqui para a realidade brasileira de uma forma que me parece equivocada. Bom, eu acho que há diferenças entre a mídia americana e a mídia brasileira no trato dessa questão. A mídia brasileira cobra que o SUS, o Sistema Único de Saúde, funcione e haja mais investimento do governo. E parte grande da mídia americana trata uma proposta, como disse o Renato Lessa, mais modesta do que a nossa em termos de participação do Estado, como se fosse uma revolução socialista. Então há nuances nessa discussão do papel do Estado que derivam das situações diferentes das sociedades. Nos Estados Unidos, além dessa mídia e de parte da sociedade que desde o início tinha uma oposição, quase de aversão ao Obama e que foi encontrando uma narrativa com esse discurso radicalizado, há que considerar também que chegou o momento da verdade para o presidente Obama. Não se pode ser profeta e rei ao mesmo tempo, já diz o Antigo Testamento. Quando o povo eleito quis ter rei e Deus então resolveu atender ao pedido de um rei, comunicou ao profeta Samuel que haveria um rei, mas escolheu Saúl, não Samuel. Ou você é profeta ou você é rei. O Obama, como tinha a maioria, perdeu com as eleições em Massachusetts, recentemente, depois do falecimento do senador Ted Kennedy. Ele achou durante um ano, e é normal que o político ambicioso queira tudo, que poderia ser profeta, errei, não é possível e agora o embate político terá que ser travado olhando para os resultados, para as vitórias do Congresso, utilizar ou não o instrumento da reconciliação que permite uma votação com 51 senadores ao invés de 60 para tentar passar a reforma de saúde. E é dessa fragilidade, dessa indefinição, que parte da mídia, a mídia mais de centro, se aproveita também para criticar e às vezes ceder ao discurso extremista. Marco Margolis é correspondente do Newsweek há 25 anos, é radicado no Brasil, colaborou com jornais do Washington Post, The Los Angeles Times, The Economist, a revista inglesa. Autor de O Último Novo Mundo, A Conquista da Fronteira Amazônica, em 2003 ganhou o prêmio Maria Muscaba da Universidade de Colúmbia, destinado a jornalistas que fazem a cobertura da América Latina. Marco Margolis, eu queria que você, você está, quer dizer, você está no Brasil, mas trabalha com uma revista americana e, evidentemente, acompanha esse trabalho da mídia americana, que reflui para cá de uma forma um pouco artificial. Então, vamos começar. Como é que você vê a mídia americana com relação a essa onda que surgiu de que Obama, de repente, é vermelho, é socialista, acaba com as liberdades? É um negócio que surpreende. Surpreende em termos, né, Odinez, o Obama, rebobinando um pouco para a campanha, que foi uma sensação internacional, eu não lembro bem, né, na campanha, depois de eleito, né, o Obama foi à Alemanha e lotou a Praça Tiergarten, né, e como ninguém tinha feito como desde Kennedy, e era, como o Sérgio diz, era a fase profeta ainda, não poluída pelo poder, pelo trabalho de governar, e isso era, em parte, previsível, né, porque ele, quem sobe pela mídia também sofre pela mídia. É o bumerangue, né? É o bumerangue, e talvez um pouco de hubris, né, um pouco de autoconfiança, de mazia do Obama, talvez de acreditar no poder da biografia dele, que foi saudada, assim, com tanto alarde. Então, quando começa a sujar a mão com o governo, como a tarefa, como outra vez que o Sérgio falo, definiu muito bem, de ser rei, começa a complicar. E você vê a popularidade do Obama despencou justamente entre maio, principalmente em maio e agora, que justamente são o debate sobre a questão da saúde, que mesmo que seja um programa radical, mexe com todo mundo nos Estados Unidos. Todo mundo tem interesse no programa de saúde. Então, gera uma insegurança e começa a questionar. Então, é a mídia raivosa da direita, sim, que é liderando essa banda, mas é todo mundo um pouco inquieto, né? E isso começa a refletir. Sim, mas é isso que eu queria ver com o Sérgio, que não é um homem de mídia, embora venha com frequência aqui, nos dá esse prazer aqui, e já está olhando as coisas com o olhar de observador da mídia, é que a imprensa brasileira, me parece que ela importou, de uma forma um pouco apressada e equivocada, essa posição partizana, essa posição extremada de certa imprensa americana, muito ideológica, muito à direita, e isso desbalanceia, quer dizer, isso é um factóide. Eu tenho aqui um artigo que saiu em um grande jornal brasileiro, de um economista, em que ele começa dizendo assim, o avanço do governo Obama sobre as liberdades dos americanos, o avanço do governo Obama sobre as liberdades, não houve avanço sobre as liberdades, parece que ele é um ditador, não tem nada disso, quer dizer, inclusive, as medidas que me parecem, e você vai me corrigir, Mac, Margolis, as medidas que o governo Obama tomou, foi em face de uma emergência criada pelo governo anterior, um governo liberalíssimo, não é? Da iniciativa privada absoluta, quer dizer, então, há aqui um equívoco que eu acho que a mídia brasileira não deveria embarcar. Como é que você vê isso, essa transferência de... Mas, Lini, sinceramente, eu vejo assim, algum ou outro articulista, que a partir de uma posição legítima, mas que não é a minha, tem uma visão excessivamente liberal da realidade, liberal no sentido brasileiro, não tem nada a ver com liberal no sentido... Americano. ...que tem na sociedade norte-americana, faz esse tipo de raciocínio. Mas eu vejo a mídia brasileira bem mais simpática ao Obama, hoje, do que era, por exemplo, em relação ao Bush, e mesmo mais... refletindo menos essa queda de popularidade do que a mídia norte-americana faz. A discussão do Estado realmente na sociedade brasileira, e vamos esperar que isso mude agora, no ano de 2010, e aí sim eu compartilho inteiramente suas preocupações, é que ela tem que ser trazida, sim, para o século XXI. Às vezes ela ainda é travada e aparece na mídia e no debate político com os olhos do século XX. E o Obama foi um dos protagonistas, como procura ser a senadora Marina, na última entrevista que deu, de uma forma de abordar o assunto diferente. O que importa... Não ideológica. Não ideológica, mas ao mesmo tempo precisa. O que importa não é exatamente o tamanho do Estado. A crise econômica provou que um Estado com musculatura é fundamental. Diniz, quando os Estados europeus, norte-americanos, japoneses, chinês, brasileiros, evitaram que a grande recessão se tornasse uma depressão, isso só foi possível porque em 2008 o Estado representa 20% do PIB mundial. Em 1929, por exemplo, o Estado representava 3% do PIB mundial. Se o Estado agora, nessa primeira década do século, tivesse o tamanho que tinha em 1929, nós teríamos mergulhado numa grande depressão. Nós, o mundo inteiro, teríamos mergulhado com todas aquelas consequências da década de 30. Então, não está mais em discussão se é preciso um Estado forte ou não. E isso, realmente, a mídia talvez ainda não tenha acompanhado. Agora, o que interessa é o Estado onde. Há lugares onde eu, pessoalmente, acho que o ex-ministro Delfineto está com a razão. Se o governo comprar o circo, o anão começa a crescer. E há outros lugares onde a ausência de Estado e de governo significa uma completa fragmentação da sociedade. Como, por exemplo, em territórios em todo o Brasil, não apenas no Rio de Janeiro, onde o Estado tem perdido o monopólio da força, onde outros poderes, milicianos, traficantes... Então, tem que ter Estado ali. E tem que ter Estado e governo forte em muitas outras áreas. A verdadeira discussão é onde, para quê, e o grau de transparência, e aí a mídia tem um papel fundamental, que deve ser aplicado aos negócios de Estado, na minha opinião, a máxima possível. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e, nesse segundo bloco do Observatório da Imprensa, nós temos uma surpresa. A participação especialíssima do jornalista Lucas Mendes, online, ao vivo, é diretamente de Nova York. Lucas Mendes, como vocês sabem, é jornalista, apresentador de televisão, baseado em Nova York, desde 75. Foi correspondente internacional da Globo, de 75 a 1990. Depois passou a ser chefe da redação da sucursal. Em 1993, criou o programa Manhattan Connection, famosíssimo aqui no Brasil, para o GNT da GloboSat, onde continua até hoje como apresentador e editor executivo. Também é correspondente da BBC. Lucas Mendes, eu queria... Primeiro, bem-vindo aqui ao Observatório da Imprensa. Eu queria que você trouxesse essa visão. Você está aí com a mão na massa. Está vendo o Brasil, está vendo a imprensa americana e está vendo a imprensa internacional, europeia. Então, por favor, faça o seu balanço. Um prazer estar aqui com você. Só uma pequena correção, porque eu trabalhei nas empresas Flop. E você foi meu primeiro editor. Então, eu não queria deixar isso passar. Na época de Fato de Fotos, em 66, quando eu comecei em jornalismo, tive a sorte de ter você como meu editor. Agora, no nosso Obama, não foi um deslumbramento brasileiro. O deslumbramento com o Obama foi quase universal em alguns países muçulmanos. Ele não teve um entusiasmo, não foi esse tipo de entusiasmo, que foi esse tipo do resto do mundo. Mas, um dos problemas é que ele foi eleito com uma expectativa tão grande, uma esperança de que tudo fosse ser transformado rapidamente. Ele ia chegar com o pé no acelerador e, com aquele impulso, aquelas velas dele, todo o vento, ele ia fazer um milagre nesse país no meio de uma recepção à beira de uma depressão. Então, o processo, a decepção foi grande, porque ele nunca foi, eu tenho a decência de não ser um oportunista, de não pensar em ganho a curto prazo, de não negociar como em Washington, onde todo dia é dia de campanha. Então, nesse processo de encontrar, de buscar uma mensagem clara, limpa, uma visão distante, ele perdeu muita gente, embora ele tenha feito a coisa certa. O pacote de estímulos evitou a depressão. A economia hoje está... melhorou. Você tem venda de casa que parou a crise, não é agulha. Você tem vários indicadores positivos. Mas, no processo, ele perdeu o entusiasmo. Só que hoje, saiu uma pesquisa muito boa, há duas horas, que dá muita munição para ele nessa questão da reforma da saúde, que é importante, que é muito importante. A pesquisa coloca o Congresso em péssimas situações. Embora eles não vejam o Obama com otimismo, a maneira que ele está negociando, que ele está lidando com a saúde, não é a melhor, mas o país está dividido. Tem 45% a 45% a favor da reforma, mas só 30% apoiam a maneira que ele conduz esse debate. mas o Congresso aparece baixíssimo, com 17% de apoio, e metade dos americanos gostariam de ver todo o Congresso depois. Votariam todos os deputados e senadores para fora, mesmo correndo o risco do partido perder a maioria. ele está com boa munição para amanhã chegar para os deputados democráticos dele que estão vacilando e dizer, olha, ou vocês estão comigo ou vocês sonham nisso de perder. Não só em novembro, como nesse partido perder tudo. Lucas, então eu vou aproveitar essa sua informação de última hora aqui para pegar o Mark Margolis para ver como é que isso, como é que isso pode bater aqui nesse debate no Brasil e no resto do mundo também sobre o Estado forte, Estado fraco, quer dizer, no fundo, parece pela pesquisa que o Congresso está perdendo essa parada e o Obama tem possibilidades. Como é que você vê, você conhece bem essa realidade americana? Olha, o Diniz, acho que o Obama já sabe o tamanho da briga que ele herdou, que ele também comprou com o Congresso com essa reforma da saúde. Agora, não sei lhe dizer como que isso bate aqui. Eu acho que, como você falou no início, o Estado forte é uma projeção de tema que pegam de repente carcos de notícias de lá e transpõem aqui, que talvez não tenha muito a ver, mas enfim, eu acho que está todo mundo acompanhando com muita atenção o que o Obama está fazendo e não fazendo. Uma coisa interessante que eu só queria tocar, a mídia está muito crítica a Obama no campo doméstico. Uma coisa surpreendente para mim, acho que para muita gente, é que no campo externo ele está colhendo elogios. e é onde o governo está seguindo com uma visão de Estado forte, com uma... herdando e seguindo, acho que boa parte da política ele herdou do governo Bush que era tão odiado. Então, isso é uma das ironias. Então, acho que a mídia não fala muito disso, mas de fato aplaude o Obama nesse campo externo. Sérgio Besserman Viana tem aqui dois comentários que vieram pela internet, um do Paulo Rogério de Salvador e o outro da Aline do Rio de Janeiro e eles se juntam e eu vou juntá-los e sintetizá-los porque são comentários, mas são muito interessantes. Quer dizer, esse pretexto ideológico de que Obama é vermelho no fundo está servindo para esconder o fato de que ele é negro. Quer dizer, aquilo que na campanha eleitoral não apareceu, não foi um issue, não foi uma coisa debatida, agora, agora, de repente, porque ele está sendo acusado de socialista, não é nada de socialista. diz que é um racismo velado? Seria um racismo que agora é justificado pela coisa ideológica? Responde você e depois eu quero a opinião do Mark. Vermelho e preto é um rubro negro, mais uma qualidade. Eu acho que não, Diniz, ouvintes, eu acho que apenas aquele setor mais extremado, tanto da mídia quanto da sociedade norte-americana, que é de uma direita profundamente conservadora e que aparece até no prestígio atual da governadora do Alasca, que para nós soa algo inacreditável. E que bate aqui, de repente, tem articulista dizendo que ela é ótima. Esse setor, nesse setor da sociedade norte-americana, é possível, talvez, encontrar uma interseção entre o discurso que acusa o presidente Obama, tanto que se socialista, que, na verdade, liberal no sentido americano, nada demais se fosse, mas não é, quanto de algum fundo racista. Ali eles se encontram, mas não para a maioria. Na maior parte, eu acho que agora é realmente a questão da hora da verdade para o presidente Obama, como disse o Margolis, como disse o Lucas, onde ele vai ter que ser, de qualquer forma, pragmático, ele tem que reconstruir uma narrativa, o forte dele na campanha eleitoral, que era uma narrativa, está perdida, há um certo nevoeiro sobre as prioridades do presidente Obama, ele tem que reconstruir isso e tem que partir para o embate político. Ele tinha muito, ele queria evitar de aparecer como um político do partido democrata tradicional, tentava sair, mas isso é impossível, de qualquer maneira, ganhando ou perdendo, ele será visto como um democrata, ou que perdeu ou que ganhou. Então, agora é a hora do embate. Lucas Mendes, eu queria que você entrasse num comentário sobre os comentários dos telespectadores, quer dizer, toda essa, esse furor, essa histeria antissocialista, não seria uma forma velada de ser, de aparecer o preconceito racial por ele ser negro? Eu acho que a análise de Bessman é muito boa. Eu acho que isso é parte de um segmento muito pequeno, do que parte não é uma, é a direita mais conservadora, aí você vai encontrar sinais de racismo. Mas eu não vejo isso nem entre os republicanos do sul, que são também conservadores, mas não são, não são, não é essa a direita radical. Agora, Margole, eu queria te fazer uma pergunta porque a pessoa em destaque hoje em vários jornais se chama Margole. Ela é da Pensilvânia e foi a deputada que lançou o voto decisivo para passar o grande plano do orçamento do Clinton em 93. E ela naturalmente perdeu o emprego dela de deputada. e hoje, nessa eleição, nessa votação de sexta ou sábado sobre a saúde, ela pode ser decidida por um voto. Se não for, se não houver, tem um plano aí técnico, legislativo para mudar o esquema de votação. Mas que for votado em plenário, pode ser decidido por um voto. Agora, essa Margole já é parenta a sua? Não tem nada a ver, não. Mas essa é uma das peculiaridades desse momento do Obama. Em novembro passado, ele teve uma fuga de 39 democratas do partido dele. Agora, parece que fez muita pressão, entrou no arregaçou as mangas, entrou no corpo a corpo. Mas, mesmo assim, você me corrige, Lucas, mas ainda tem, pela contagem que fazem em Washington, uns 27 democratas que dizem que não, que não vão votar com ele. Então, isso é uma das coisas que... Só para voltar à questão da mídia, tem uma direita raivosa que é expressa pela Fox, pelos radialistas, que está martelando o Obama todo santo dia. Mas tem mais... Tem mais argumentos que não é apenas a direita que está criticando ele. Tem o mal-estar entre os democratas moderados e independentes, que ele ganhou com esse povo a eleição. e está perdendo justamente esse tecido que ele prometeu juntar, quando ele falou de juntar estados vermelhos e azuis, fazer assim os Estados Unidos. Então, esse é um problema. No outro lado, o Clinton perdeu na grande reforma de saúde que ele tentou e conseguiu se reeleger. Então, acho que tem muito pano ainda para... Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje traça um paralelo, examina a transfusão das críticas a Obama para a situação brasileira no início de uma temporada eleitoral. Lucas Mendes, eu queria primeiro eu fazer uma pergunta a você e depois você aproveita e fala o que você tem a falar é o seguinte, a mídia brasileira sempre escolheu na mídia americana certos paradigmas de excelente jornalismo. Quer dizer, o New York Times era o paladino da mídia brasileira, o Washington Post depois do caso Watergate e também outros jornais, o Los Angeles Times, o Boston Globe, era um grande jornais. o Christian Science Monitor sempre, a mídia brasileira sempre soube escolher grandes paradigmas jornalísticos e de repente ela está escolhendo a Fox News, está escolhendo aqueles programas de rádio dos evangélicos histéricos como modelo, como inspiração. Quer dizer, o que aconteceu? A gente não está sabendo mais o que é bom, o que é ruim em matéria de jornalismo? Dines, nessa parte de mídia no Brasil e o que a mídia nossa está fazendo, você é o professor e eu não sei o que aconteceu aí. Eu também não sabia que nós viramos forte. Eu vejo aqui a Globo Internacional, leio meus jornais na internet, a Folha, o Estado, o Globo, todos os dias e acho que continuam sendo, veja, são modelos de bom jornalismo. Agora, desses todos que você citou, você sabe que o Obama é um devorador de jornais. Ele não lê o Globo, o Boston Globo, ele não lê o Los Angeles Times e não lê o Christian Science Monitor. O resto, tudo aquilo que você disse, ele lê mais extremamente o Sun Times e lê o Newsweek e Time, entre outras revistas. Mas é fascinante porque essa, a direita o sucesso da Fox é um negócio extraordinário. Como é que eles conseguiram controlar o debate e roubar, não tem um canal de esquerda, um canal liberal, não é nem de esquerda, que se compare a Fox ao Bill O'Reilly, ao Rush Limbaugh na rádio, ao Glenn Beck. as pessoas dão, agora, também é uma impressão falsa, porque a gente acha que eles têm audiências altíssimas, eles têm 3 milhões, isso aí não. E um outro fator, hoje, nessa pesquisa sobre o Congresso, tão ruim, são números péssimos, são sobre a mídia. O país desconfia tanto do Congresso quanto da mídia. A gente não está bem na foto. Isso é bom. Eu acho que desconfiar da mídia é sadinho. Por isso, estamos aqui há 12 anos fazendo isso toda semana com a ajuda sempre do nosso convidado. Sérgio Bessemann, você gostaria de acrescentar algo? Eu penso sobre essa questão exatamente o que o Lucas disse. Eu acho que não vejo a mídia refletindo exatamente o mesmo conteúdo da discussão lá. O que eu vejo é o seguinte, é que a Fox conseguiu virar notícia. é que o discurso conservador, aqueles caras vestidos de um jeito esquisito, que antigamente jogavam chá no Rio, fizeram uma convenção engraçada outro dia, isto virou notícia. Eles têm uma narrativa. E o lado de cá, digamos, do Partido Democrata ou desse centro que o Margones comentou que o Obama está perdendo, no momento está sem a narrativa. Essa narrativa é possível. Eu estou meio bíblico hoje, mas você pode ser um rei e ser um rei muito querido. Saúl morria de inveja de Davi. Davi foi rei e foi muito querido e é muito querido até hoje. Mas para isso é preciso duas coisas. Vencer Goliath, que é o que o Obama vai ter que fazer agora, e contar bem as histórias, como Davi fazia. E o Obama precisa reconstruir a narrativa de a que veio a sua presidência. Marco Margones. E precisa ter um bom publicitário também. Uma das coisas que chama atenção é que a gente tem falado, batido muito na Fox com a devida razão. A Fox é uma das únicas empresas de mídia que dá lucro hoje em dia. Faz audiência, sabe fazer essa receita. Trouxe não apenas uma narrativa, mas um estilo. Acho que um estilo de tabloide britânico que trouxe para a televisão e faz com muita categoria. Ou com pouca categoria. Com pouca categoria, mas perícia que faz. E a nossa mídia, infelizmente, está numa luta muito terrível contra a decadência. A Christian Science Madre, que a gente mencionou, não existe mais impressa. É ponto com agora. Tudo bem, nada contra, mas era uma... uma instituição. O Lucas deve estar acompanhando. O Pew Institute soltou um relatório, mais um, dizendo que, comparando a situação da mídia dos Estados Unidos, sobretudo, como a ampulheta, que tinha uma areia saindo, que é o tempo que temos para nos reinventar. a mídia que está se digladiando contra o Obama, contra si, é um pouco isso, é um pouco uma indústria em agonia. Como é que você vê isso, Lucas Mendes? Quer dizer, esse relatório do Pew Institute mostrando que a mídia, toda a mídia, não é só o jornal de papel, não, é a televisão, é tudo. Tudo está caindo, tudo está se desmilinguindo. E você, com a NBC, diz que também a mídia está fazendo, não está bem no retrato. O que é que ela pode fazer? Jogar mais limpo? Ou jogar limpo? Não, a mídia aí, a gente está falando de notícia, a mídia se empobreceu. Empobreceu por causa, em grande parte, por causa da internet. Empobreceu porque ela vulgarizou. agora, é um estérgio, eu gostaria que o Margo me explicasse o que o presidente, talvez mais eloquente, esse país já teve, nem o Kennedy falava tão bem quanto ele, o Kennedy tinha aquela vozinha de paz, mais eloquente, mais inteligente que esse país tem tido, eu não lembro como um presidente tão inteligente fez o Obama, por que ele perdeu a narrativa? Tem um ponto muito bom que o Bershom o que o Sérgio fez. como é que ele perdeu essa narrativa? Por que, Margo? Eu acho que, voltando ao início do programa, que governar não é apenas discurso, você tem que entrar no mérito da questão e o que o Obama prometeu, que também é um estilo de governar, que era juntar as partes, estender a mão através do corredor para o outro lado. de fato, Obama era um sócio júnior do Partido Democrata, que é dominado por feras, pessoas de longuíssima data, barra pesada, e que fazem sua agenda, então fica um pouco preso disso. Obama é esperto, ele tem um bom discurso, mas em termos de política, ele também ficou um pouco refém do seu partido. Então, isso, acho que, acho que foi um pouco uma construção própria, essa perda da narrativa, ele não conseguiu fazer jus à imagem que ele sim ajudou a criar, que era uma pessoa que resolveria. Sérgio Besserman, aqui tem uma pergunta que é uma reflexão minha, a gente também, de vez em quando, para de escrever e tenta pensar o momento, a idade nos obriga a isso. O que está me parecendo é o seguinte, a globalização, a crise e as bolhas que vão surgindo com crises também, tem obrigado ao sistema mundial, ele tem que tomar medidas fortes, não é? Quer dizer, ou são os Estados que têm que tomar ações muito afirmativas ou o sistema que tem, o sistema todo tem que tomar. E o que está havendo são essas, está havendo uma reação, ou pergunto a você, não estaria havendo uma reação porque, diante da emergência, você tem que tomar coisas, posições fortes? Diniz, eu acho que, na verdade, frente ao tamanho dos problemas que tem pela frente, o que tem ocorrido no cenário mundial e dentro das nações é um tremendo empurrar com a barriga. Nenhum dos problemas que levaram à grande crise de 2008 foi enfrentado ainda e sequer a um debate mais explícito sobre propostas. Mas não há medo de que... Pois é, então o Obama e os Estados em geral recuaram da proposição de reforma financeira do sistema global, a questão dos países superavitários e deficitários, a relação entre China e Estados Unidos, o valor da moeda chinesa, nada disso foi enfrentado. Então, o mundo está, de fato, numa década um bocado perigosa e o dilema do Obama é muito significativo do ponto histórico. Empurrar com a barriga, como na década de 30, de 20, perdão, levará a uma década parecida com a década de 30. É preciso enfrentar esses problemas e eu acho que esse é o momento em que a presidência Obama, talvez pressionada até pelas eleições de novembro, vai dizer se tem um ideário a cumprir nas várias reformas, entre as quais a lei de energia, de mudança climática ou se a política global demonstrará uma certa incapacidade de lidar com os problemas reais. Todo discurso tende a cair no vazio porque os problemas são efetivamente grandes e reais. Mark Margolis, como correspondente de uma publicação americana da importância do Newsweek, como é que você está vendo esse início do debate eleitoral? você acha que uma discussão como essa sobre a presença do Estado na economia ela cola ou vamos ficar nessas picuinhas, nessas críticas, denúncias para cá, denúncias para lá? Quer dizer, você tem uma experiência de Brasil muito grande, de eleições brasileiras muito grande, você acha que a sociedade brasileira está preparada para começar a discutir conceito? É uma pergunta interessante, Dinas, e eu estou tentando pensar, eu não vejo essa campanha até agora sendo uma campanha muito ideológica, eu vejo diferenças entre as propostas dos candidatos principais com diferenças milimétricas de programação, talvez de forma de administrar, mas eu acho que há um grande consenso, eu não sei quem está seguindo quem, mas dizem que o candidato do Lula herdou e seguiu a receita que ele herdou do Fernando Henrique, agora também eu vejo nas propostas do outro lado uma grande convergência quando propõe aumentar a posse da Bolsa Família, como se pode ter diferenças significativas, mas eu não vejo bandeiras grandes ideológicas, acho que nesse começo se foi. Conceituais, nem conceituais. Não, a não ser que choque de gestão não é um. Não seria assim. Lucas, e você, você, não sei há quanto tempo você não vem aqui à terrinha, mas acompanha a vida brasileira como acompanha a vida americana, como é que você está vendo esse início, porque tecnicamente a campanha não começou ainda, mas como é que você vê esse início da temporada eleitoral no Brasil? Eu vou ir três, quatro vezes por ano e cada vez entendo menos, mas eu achava que se o candidato fosse um Aécio e não é porque eu sou mineiro, eu acho que as chances seriam maiores para ganhar da candidata do PT. Eu acho que a campanha vai ser uma campanha fascinante, difícil e imprevisível. Agora, só para, antes, eu sei que o problema está chegando ao final, só um comentário, porque eu estou com a minoria nessa questão do Obama. Eu acho que ele tem dois grandes problemas, o déficit e o desemprego. Mas, se a economia melhorar e se ele conseguir passar essa reforma na saúde, ele tem um tripé na base da energia, educação e saúde que podem dar a ele esse sonho de fazer uma grande presidência, mas ele precisa passar essa reforma. Sérgio Bessin, como é que você vê isso? Eu acho também que o destino da presidência Obama, nesses termos que o Lucas colocou, é importante não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Não apenas pelo peso dos Estados Unidos, mas porque os dilemas são parecidos. A ideia, o Obama se apresentava apenas como um pragmático e gestão, como disse o Margolis, como se fosse. Talvez ali nós estejamos vendo um precedente de que frente ao fato de que há problemas a serem resolvidos, esse discurso que é meio oco, não tem muito sentido. Na campanha brasileira, por enquanto, os principais candidatos se apresentam apenas como capazes de gerir melhor, como tendo capacidade, tradição, de gestão. Isso é muito pouco e talvez eu vou apenas emitir um juízo de valor, o importante é levar a discussão nesse ano eleitoral para alguns temas conceituais, por menos que isso esteja já colocado. Lucas, uma pergunta também sobre a presença brasileira, a imagem do Brasil no exterior, que você pode ter, tem condições de aferir melhor do que nós. Digamos, todo esse esforço da diplomacia brasileira de aparecer como um interlocutor, uma presença nas áreas de conflito ou de atrito. Isso chega à mídia americana? A mídia americana está vendo isso ou isso aqui é para consumo interno? Não, eu desde que cheguei nesse país eu nunca vi um presidente no Brasil com uma imagem tão positiva como agora que começou a ser desfeita com esse envolvimento do Lula no Irã e essa e de repente estrapolou, ele saiu da esfera dele e está dizendo coisas, não sei até onde ele está dizendo o que pensa ou o que colocam na boca dele, mas a imagem do Brasil, apesar de tudo, continua muito, se você então ler os jornais Wall Street e Financial Times, o próprio Times e as revistas Margolis prata o Lula muito bem. Agora só posso fazer uma pergunta, você levantou a questão da grande da mídia que tem destruição, você acha que ela está perdendo porquê e se ela tem salvação? Você diz a mídia americana? Não, a mídia toda, a grande mídia, como aqui, a mídia está em crise, aí eu não sei se a crise é tão grande quanto aqui, mas tanto os jornais, como diz, só a Fox também é um dia, falmo, Lucas, como toda pessoa de uma certa idade, a gente olha para trás e sempre acha que antes era melhor, não é? É uma visão rosa, nostálgica, mas eu acho que, pega o New York Times, que é um jornal que eu me acostumei a ler quando eu estava aí ao seu lado, em 75, e pega o New York Times de hoje, há uma diferença, o jornal se tornou muito mais leve, essa coisa de modismos e tal, isso virou uma praga, não é? Quer dizer, e na imprensa brasileira, então, isso é incrível, você tem a folha dá uma página inteira para mostrar que o pôquer tomou conta de São Paulo, meu Deus, uma página inteira, mas isso, estamos aí para ir acompanhando, eu acho que a imprensa tem toda a oportunidade de se engrandecer se quiser, se quiser sobreviver, se não quiser sobreviver, vai passar para o Twitter, como é que você vê isso? Rapidamente. Eu não sei, qual a penetração de banda larga crescendo, eu acho que tende a convergir com o cenário dos Estados Unidos. Nesse momento, eu vejo a imprensa brasileira bastante ativa e farta e próspera, não sei se continua assim. Vai continuar. quero agradecer a participação de Lucas Mendes, direto de Nova Iorque, e as presenças importantíssimas do economista Sérgio Bessaman Viana e do jornalista correspondente do Newsweek, Marco Margolis. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite.